O que é onde é o FAN? O que é onde é o FAN? Aí o que é onde é o FAN? Vai ser o FAN de novo aí Vai ser o FAN de novo aí O que é onde você? Você quer ganhar ninguém? Aiu! Boa aí, ó! Boa aí! Desse jeito também, hein? Desse jeito também até o Pedro! Olha, homem, rapaz! Mas o jogo não terminou, o jogo continua, porque a mãe está vivo no jogo ainda, hein? Não, Jô! Ainda é bom o jogo, hein? Quase fica aí, hein? Ô, Jô! Se não me torna, não, vai dar coisa, Jô! É a Bahia de 8, não! Se não me torna na boca! E não faz coisa! A minha ideia é a seborra! Oi, você está ficando na mesa, não? Não, não, não... Não, 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 não! Não, pode ganhar a boca agora! Eu quero brinchar! Não é uma coisa? É pra brinchar, não é pra brinchar, não! Eu vou pegar o jeito! Parei com a brincha! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Fazer uma propagandinha lá! Ei! Ei, meu irmão! Ele jogou bem, mas... Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! É, vai te divertir mais nas bolas, prego! É, vai te divertir mais nas bolas, prego! Não, não! Não, não, não! É prego mesmo! É prego mesmo! Não, não é prego! É de onde dá prego! Nossa! É de onde dá prego! É de onde dá prego! É de onde dá prego! É de onde dá prego mesmo! Ele cria aqui! É de onde dá prego! ranca indica pro mar! É de onde dá prego mesmo! Não, não, não! Eu cria da prego! Muito boaaza, que sim! Eu quero agradecer eu em! Ai de onde dá prego mesmo! Agora quem está com medo é quem? Caramba, que prego, hein? Olha, meu irmão, olha, meu irmão. É, mas o homem pensou que não vai matar. Quase que dá zero, hein? Eita, Leone, você não pegaria a boca, não está muito bom, rapaz? Não é bonito, não é bonito. Não é bonito, não é bonito, não é bonito, não é bonito. É, Leone, Leone, agora está o garoto, toma só, hein? Vai, 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 vai. Meu Deus, eu estou terminando, eu estou terminando. Vamos passar a última. Só termina para passar a última, porque dentro do vídeo é o que ele está fazendo. E cada um de vocês vão afetando esses jogadores que eles são cometidos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.